Olá, bem-vindo às Manchetes Americanas. O inquérito para a destituição do Presidente Donald Trump entra em nova fase depois da Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes ter enviado na terça-feira o seu relatório à Comissão Judicial, que está em Carrack de definir os artigos formais para a destituição. O Presidente da Câmara da Inteligência, Adam Schiff, disse que o relatório é o resultado de um Presidente que se há além de qualquer forma de prestação de contas e, de facto, acima da lei. Os republicanos divulgaram o seu próprio relatório, descrevendo o processo como injusto para o Presidente. O Presidente Trump diz que um novo acordo com a China poderá ter que esperar até depois das eleições presidenciais de novembro de 2020. Trump disse que não tem uma data limite para fazer acordo que ponha a termo um conflito comercial e tarifário com a China. É tudo por hoje. Um abraço e até mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti